Hello, beautiful people! Hello, beautiful people! Então, o que significa esse xing, meu Deus? Que xing é esse? Xing, minha gente! É a abreviação da palavra crossing. Crossing significa travessia. Aqui nos Estados Unidos, nas ruas, tem muito dessas placas. Ped-xing, bike-xing. Pedestrian, crossing. Bike, crossing. Travessia de pedestre, travessia de bicicleta. Crossing é xing, porque dentro da palavra crossing tem uma outra palavra, a palavra cross. Cross significa cruz. E o x lembra o formato de uma cruz, certo? Então, para que na placa não ficassem as palavras muito grandes, Os americanos usam a palavra xing para abreviar cross-ing. Crossing, travessia. Xing. Legal, né? Bacana, mais uma curiosidade aqui nos Estados Unidos. Mandem e-mails, mandem mensagens. Estou aqui para responder, estou aqui para te ouvir e conversar com vocês, que eu adoro. See you later. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.